Eu já morei na cidade Eu hoje quando acordei Fiz oração costumeira Antes de tomar café Eu me banhei na cachoeira Caminei lá pro curral Pra te deitar a rancheira Parei pra assuntar o canto Do Sabia Laranjeira Passarinho apaixonado Que tá no canto magoado A poesia brasileira Eu já morei na cidade Mas não pude ser feliz Voltei a viver no mado Onde está minha raiz Eu já morei na cidade Mas não pude ser feliz Eu já morei na cidade Mas não pude ser feliz